Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, pow! Foi sem querer me apaixonei numa garota, ela é patrícia, só que eu sou vida louca Eu faço um corre vendendo droga na boca, se o pai dela descolar, é pouca Então lá é, vamos namorar só no sigilo, eu conto com você, você conta comigo Independente, tô aqui pra te ajudar, não tenho muito dinheiro, mas tem muito amor pra dar Vamos namorar só no sigilo, eu conto com você, você conta comigo Independente, tô aqui pra te ajudar, não tenho muito dinheiro, mas tem muito amor pra dar Eu sei que sou todo errado, sou meio indisciplinado Não tem nada a ver o passado, por você tá apaixonado Eu sei que sou todo errado, tô meio indisciplinado Quero só você do lado, a Patrícia e o favelado Foi sem querer me apaixonei numa garota, ela é patrícia, só que eu sou vida louca Eu faço um corre vendendo droga na boca, se o pai dela descolar, é pouca Então lá é, vamos namorar só no sigilo, eu conto com você, você conta comigo Independente, tô aqui pra te ajudar, não tenho muito dinheiro, mas tem muito amor pra dar Vamos namorar só no sigilo, eu conto com você, você conta comigo Independente, tô aqui pra te ajudar, não tenho muito dinheiro, mas tem muito amor pra dar Eu sei que sou todo errado, sou meio indisciplinado Não tem nada a ver o passado, por você tá apaixonado Eu sei que sou todo errado, tô meio indisciplinado Quero só você do lado, a Patrícia e o favelado DJ Rui Rui é um fenômeno O terror dos maquinhas Uh, 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 uh